Se você quer ficar comigo Tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto Tem que ser do jeito que eu quiser Aqueles não estão só comigo Mas vai ser do jeitinho que eu quiser Mas vai ser do jeitinho que eu gosto Mas vai ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Tem que ver o meu jeitinho de amar Tem que ser do jeitinho que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever Tem que ver o meu jeitinho de amar Se você quer ficar comigo, tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quiser Quem não tá soz comigo, mas vai ser do jeitinho que eu quiser Mas vai ser do jeitinho que eu gosto, mas vai ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quiser Quem não tá soz comigo, mas vai ser do jeitinho que eu quiser Mas vai ser do jeitinho que eu gosto, mas vai ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu sou, tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever, tem que ver o meu jeitinho de amar Tem que ser do jeitinho que eu sou, tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever, tem que ver o meu jeitinho de amar Se você quer ficar comigo, tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quiser Quem não tem os olhos comigo, mas vai ser do jeitinho que eu quiser Mas vai ser do jeitinho que eu gosto, mas vai ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto, tem que ser do jeito que eu quiser Quem não tem os olhos comigo, mas vai ser do jeitinho que eu quiser Mas não ser do jeitinho que eu gosto, mas não ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu sou, tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever, tem que ver o meu jeitinho de amar Tem que ser do jeitinho que eu sou, tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ler do jeito que eu escrever, tem que ver o meu jeitinho de amar Tem que ler do jeito que eu escrever, tem que ver o meu jeitinho de amar